O Nosso Amor Ela foi embora, mas marcou você Foi buscar um outro, vai ferir novamente Tomara que o outro não se afogue na doçura do mel Que me matou Tomara que eu não saia desta história Machucado pra sempre Com marcas de dor Meu coração Não quer mais ilusão Meu coração Quero uma paixão Meu coração Não quer mais ilusão Meu coração O nosso amor foi uma saudade que ficou Saudade vem, vai Tirando a paz do coração Coração que ainda sofre sem querer Ela foi embora, mas marcou você Foi buscar um outro, vai ferir novamente Tomara que o outro não se afogue na doçura do mel Que me matou Tomara que eu não saia desta história Me achucado pra sempre Tomara que o outro não se afogue na doceira da황 olha Meu coração não quer mais ilusão Meu coração quer uma paixão Meu coração não quer mais ilusão Meu coração Meu coração